Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz É o sol É o sol sobre a estrada É o sol sobre a estrada É o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha A voz tamanha A capela estupiniquins Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha E aí